Oi! Oi! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sua novinha é profissional Ela seita gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sua novinha é profissional Sua novinha é profissional Ela seita gostoso demais Na hora da treta Ela sabe como é que faz Na hora da treta Ela sabe como é que faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sua novinha é profissional Ela seita gostoso demais Yeah, DJ André Mix Sos menina ta gostosa demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Já novinha é profissional Já aceita gostoso demais Já novinha é profissional Já aceita gostoso demais Na hora da treta Ela sabe Comi que faz Na hora da treta, ela sabe como é que faz Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Soravinha é profissional, ela sempre tá gostosa demais Yeah, DJ André Mendes, essas meninas tá gostosa demais Esse é o Manu Vitor Lima É o terror do Youtube É, 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 noi